Para quem é bom de bate-boca pessoal Vamos brincar o nome dessa brincadeira Trava a língua Quem for errando, saca a roda Vamos lá que a confusão vai começar O peito do pé do pobre padre, padre Pedro é preto Tem um tigre, tem dois tigres Tem dois tigres, tristes, lunes, um de mafaga Fuxei um de mafaga, finos, desmafaga Torcerá quem nos desmafaga Na grade da gruta, um grupo grande de gringo Grimado, grande gruta, grande grego Grimado, grime, grime, grime Olha eu quero ver, pode vocês Consegue agora repetir tudo outra vez O peito do pé do pobre padre, padre Pedro é preto Tem um tigre, tem dois tigres, tem três tigres No ninho de mafaga, fuxei um de mafaga, finos, desmafaga Torcerá quem nos desmafaga Na grade da gruta, um grupo grande de gringo Grimado, grande gruta, grande grego, gringo, grime Olha eu quero ver, pode vocês Consegue agora repetir tudo outra vez Isso é morte e bota, é morte e bensa Quebra, queixa, briga, venda, droga, tudo é trabalho Lindo a pessoal, vamos brincar Vamos ver quem pode falar tudo que eu mandar Vamos tomar fôlego que é pra reconhecer Vamos ver quem pode falar tudo que eu mandar Vamos tomar fôlego O rato ruim é roupa real do rei Raul de Roma Sapo seco, sapo safo, num saco de sapo Buda, paque, paca, capa, paque, faz paca, capada Trago prata, pronto, prato, que se trata pra Velha da bochecha, murcha, porta da bochecha, inchada Toco podre, toco cru, pegando fogo Olha, eu quero ver qual de vocês Consegue agora repetir tudo outra vez O rato ruim é roupa real do rei Raul de Roma Sapo seco, sapo safo, num saco de sapo Buda, paque, paca, capa, paque, faz paca, capada Trago prata, pronto, prato, que se trata, tá Velha da bochecha, murcha, moça da bochecha, inchada Toco podre, toco cru, pegando fogo Olha, eu quero ver qual de vocês Consegue agora repetir tudo outra vez Isso é bate-boca, é morte, beijo, quebra, queijo, brinca, vende, troca, tudo É trava-língua, pessoal, vamos brincar Vamos ver quem pode falar tudo o que eu mandar Vamos tomar fôlego, que é pra recomeçar Vamos ver quem pode falar tudo o que eu mandar Vamos tomar fôlego, para a vada O gringo grota, troca tudo, sapo seco, morte, beijo O mapa, capa, 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 pade, pedro, pede o que? Ficou preto, ameaça, raio, topo, rei Raul Morreu a véia e o puxixo, deu puxixo e a véia E a puxixou, o chate puxou, e a puxixou de gijou É morte, beijo, é quebraqueixo, é trincadente, é troca tudo É trava-língua, é bate-boca, me-me-me-me-me-me-to É morte, beijo, é feraio, é